Oi, meus amores, tudo bom? Vamos estudar a língua portuguesa? Hoje a letrinha M, ó, tem três perninhas, M de mamãe, ó, o M que nós encontramos nos livros, o maiúsculo e o minúsculo, o M que nós escrevemos em nosso caderninho, tá? Ó, M de maçã, M com A faz má, M com E faz mé, M com I faz mi, M com O faz mó, M com U faz mu, M com A um faz mão. Olha lá, seu Joaquim, esta letra faz assim, M com A faz má, M com E faz mé, M com I faz mi, M com O faz mó, M com U faz mu, M com A um faz mó, M com A um faz mão, M com A um faz mão, M com A um faz mão. Ó, a família silábica do M, M maiúsculo e o M minúsculo. Esses dois aqui é o que nós encontramos no livro, o M minúsculo e o M maiúsculo. Então, a família, ó, Má, Mé, Mi, Mó, Mu, Mão. Má, Mé, Mi, Mó, Mu. E é o que nós escrevemos em nosso caderninho. Má, Mé, Mi, Mó, Mu, Mão. Má, Mé, Mi, Mó, Mu. Aqui algumas palavrinhas com M, ó. Má, 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 Mu, Má, Mí, Mã, Mi, Mio, Mó, Mó,work Mala. Vamos ler algumas palavras com a letra M. Aqui, tem no meio da palavra, tem no começo, tem palavrinhas que tem dois M's, tá vendo? Aqui, ó. Então, vamos fazer o módulo 2, letra M, páginas 45 até 47. A folhinha que a tia passou, mais o livro de caligrafia, letra D, páginas 28 e 29. Beijos, tchau! E aí Má, mê, mi, mô, mu Má, mê, mi, mô, mu Má de maçã, má de macarrão Má de maçã, junto com o macarrão Mamé mimomu, mamé mimomu Me de menina, me de melão Me de menina comendo o melão Mãe mimomu, mamé mimomu Me de milho, me de minhoca Me de minhoca andando sobre o milho Mamé mimomu, mamé mimomu Mude morto, mude moscas Mude moscas voando sobre o morto Mamé mimomu, mamé mimomu Mude mulher, mude museu Mude mulher, entrando no museu Mamé mimomu, mamé mimomu Má de maçã, má de macarrão Má de maçã junto com o macarrão Mamé mimomu, mamé mimomu Mude menina, me de melão Mude menina comendo o melão Má, 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 má Mamé mimomu, mamé mimomu Mude milho, mude minhoca Mude minhoca andando sobre o milho Mamé mimomu, mamé mimomu Mude morto, mude moscas Mude moscas voando sobre o morto Mamé mimomu, mamé mimomu Mude mulher, mude museu Mude mulher, entrando no museu Mamé mimomu, mamé mimomu Mude milhoca andando no museu Mude puto, mude uma